Fala pessoal, beleza? André Bona, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, hoje eu vou falar sobre os multimercados e a crítica que eu tenho a esse tipo de fundo. Naturalmente, quando você tem esses momentos em que... Bom, eu tô falando desse momento, mas você vai se deparar com esse momento muitas vezes, então esse vídeo vai ser útil muitas vezes, né? Alguns momentos de queda de Selic, normalmente ocorre uma certa corrida para fundos multimercados para tentar obter uma rentabilidade melhor, né? Isso faz um certo sentido, mas também pode não fazer um certo sentido. Eu tenho uma crítica aos fundos multimercados, que às vezes eu posso ter deixado a entender que eu acho o produto ruim ou que você não deve ter isso. Não, não é essa a ideia. Mas eu vou esclarecer um pouco o meu ponto e você avalia a pertinência de utilizar fundos multimercados ou não na sua carteira de investimentos. É você que tem que definir isso. Bom, primeiramente é o seguinte, eu fiz um vídeo há um tempo atrás chamado Invista apenas em ativos puros. E aí eu falei que essa história de ativos puros foi uma ideia que eu tive na medida em que você investia em ativos que você tinha plena ciência do que eles faziam. Por exemplo, se eu invisto no Tesouro Direto, eu sei o que é aquele título e sei como ele vai se comportar. Se eu invisto em ações, eu sei qual o comportamento dessas ações. Se eu invisto num CDB, eu sei qual o comportamento desses CDBs. E na parte de fundos, que você pode investir num fundo DI, porque você sabe que ele compra ativos associados ao fundo DI. A ideia dele é entregar ali próximo de 100% do seu DI, um pouquinho mais. Fundos de renda fixa, desde que você saiba qual é esse fundo de renda fixa, se ele é atrelado à inflação, se ele tem um benchmark associado ao IMA-B. Já falei de IMA-B também, tem outro vídeo no canal, acho que vale a pena, você que não conheceu, não sabe o que é o IMA-B, procurar aí que também tem. São os chamados fundos de inflação, de renda fixa de inflação. E você tem, quer dizer, o IMA-B é o índice, né? Que esses fundos acompanham. E você tem o fundo de renda fixa que acompanha o CDI. Então que esses fundos possuem uma certa característica de ativos puros também, já que eles replicam o que ativos puros fazem. Assim como um fundo de ações, um fundo long-only, que é aquele que trabalha comprado, você sabe o que ele faz e você entende qual o risco que está ocorrendo. Então, neste contexto, fundos multimercados ficariam fora, fora dessa análise. Por quê? Porque quando você fala em fundos multimercados, você tem uma categorização, uma diversidade de opções muito grande. Você tem um fundo multimercado que se assemelha a um fundo de renda fixa e você tem um fundo de multimercado que é quase um fundo de ações. Então, dentro do mundo multimercado, existem muitas possibilidades de fundos diferentes com comportamentos diferentes e com estratégias diferentes. Então, a crítica que eu faço ao fundo multimercado não é uma crítica ao próprio fundo, mas é uma crítica ou um excesso de cuidado que eu acho que o investidor deve ter na medida em que ele não compreenda o que um fundo multimercado faz de estratégia. Então, por exemplo, um fundo multimercado pode ser um act-head, que tem muitas ações, ele pode ser um long-short, ele pode ser, às vezes, um fundo que tenha bastante crédito nele. Ele assume diversas categorias diferentes, juros e moedas, e cada categoria dessa vai ter um tipo de risco específico da estratégia utilizada pelo fundo. O que acontece é que muitos dos fundos multimercados, eles têm uma... Essa diversidade de estratégias provoca no investidor um desconhecimento completo do que aquele fundo faz. E aí, por desconhecer o que o fundo faz, o investidor fatalmente é levado a fazer comparação de rentabilidade. Só que a comparação de rentabilidade tem o problema de você se basear numa rentabilidade passada, que só é uma estatística passada, não tem nenhuma relação com o que vai acontecer a partir do dia seguinte. E isso pode induzir a um erro de percepção. Você achar que um fundo é bom, você achar que um fundo é ruim, ou você fazer uma avaliação sem entender o que tem dentro do fundo, o que a estratégia dele exatamente faz. E tem alguns fundos multimercados que dão uma liberdade maior pro gestor. E nesses casos, desse tipo de fundo multimercado, você tem um outro problema, que é o problema de que esses fundos que têm maior liberdade pro gestor, eles podem ir modificando as proporções da carteira. Então, por exemplo, às vezes você pode ter lá, ah, eu quero ter 5% em ações da minha carteira, porque é a minha parte de longo prazo que eu quero correr risco e tal, beleza. E aí o que acontece? Aí quando você faz isso, você tem o multimercado também. E esse multimercado, ele pode ter uma proporção na sua carteira que faça com a sua posição em renda variável, se não seja 5, seja 8. E você não tá ciente do que tem dentro daquele fundo. O ideal seria que você estivesse ciente. Mas não é isso que acontece na prática. Então a minha crítica ao multimercado é justamente a possibilidade de um investidor se frustrar não entendendo a estratégia que um fundo utiliza. E aí o contra-argumento a esse meu argumento é aquele, não, mas aí você tem que confiar na capacidade de gestor. Beleza, concordo com isso. Então já que você tem que confiar na capacidade de gestor, você está realmente dando um cheque em branco, exagerando aqui, pra poder dar essa liberdade pra ele fazer o que ele quiser com aquele dinheiro e você confia que ele vai fazer um bom trabalho. É isso, você entregou o trabalho de cuidar daquela parcela do seu dinheiro para um gestor e seja o que Deus quiser. Existem muitos fundos multimercados que às vezes você vai conversar, eu mesmo já passei por isso, conversando com vários assets de fundos e tal, e aí vem, não, porque esse fundo aqui é um fundo macro, então ele acompanha o cenário macroeconômico, ó, que é um discurso maravilhoso de venda, ó, vê se você não quer, você que está assistindo agora, ó, você quer um fundo macro, ele acompanha o cenário macro, quando o juros está subindo ele faz tal coisa, quando o cara faz tal coisa, não sempre vai se aproveitando de movimentos do cenário macroeconômico. Você fala, nossa, que maravilha esse fundo que eu quero. Tá, mas esse cara faz bem isso? Esse cara acerta sempre esses movimentos? Não, não é assim na prática. Então, o que eu vejo na realidade é que muitos investidores, às vezes, optam por um produto multimercado sem entender exatamente o que aquele fundo faz. E quando isso ocorre, fatalmente ocorre uma frustração. Por quê? Porque ele não espera, ele olha dia após dia, as cotas variando e fala, meu Deus, não vai, e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, já mostra que ele não tem um perfil para o multimercado. Então, se você faz um investimento no multimercado, fica olhando todo dia a valorização, saiba que você já não tem perfil. E você não está sabendo o que esperar daquele produto, que é natural que muitos deles vão oscilar. Então, quando eu faço uma crítica ao multimercado, primeiro, é porque com essa diversidade de estratégias, você não pode entender o multimercado como uma coisa só. ele é em coisas quase infinitas ali dentro da mesma categoria. Segundo, que você não consegue dimensionar realmente o risco que você está correndo na medida em que as estratégias utilizadas do fundo podem se modificar e você não vai ser avisado disso a cada vez. Existe um mandato, um regulamento, e atuando dentro do regulamento, o gestor faz o que quiser. Então, esse é um ponto. Então, quando eu falo, ah, os ativos puros e tal, é o entendimento que você tem sobre o risco que você está correndo lá. Eu quero tal risco. E é uma coisa que eu falo, assim, de vez em quando, que você não escolhe rentabilidade, você escolhe risco. Em função do risco que você pretende correr, você vai ter uma rentabilidade associada, compatível ou não. Entende? Então, é um pouco disso. Isso tem a ver com a escolha de multimercados. E tem um terceiro ponto que eu acho que é o seguinte. Quando você faz uma escolha de sair do investimento atrelado ao CDI para um multimercado, você tem que entender que o multimercado, se ele for mais agressivo, ele é de longo prazo. Então, você não tira do fundo do CDI para ir para o multimercado de longo prazo. Esse movimento não faz sentido, entende? Porque o seu planejamento pessoal não dá esse suporte. Se você precisa de uma reserva de emergência, ela não é feita em multimercado. Mesmo que renda menos, né? Porque ela tem que ser conservadora e disponível. Então, o multimercado, dependendo do grau de risco que aquele multimercado toma, isso não vai ser entregue por ele. Então, esse é um ponto que você precisa também se atentar, né? Que é o seu planejamento que manda na escolha. E não é o produto ou a rentabilidade passada que manda na escolha. O seu planejamento te permite escolher produtos que se adequam aos prazos que você possui para aí, sim, você escolher o produto dentro do prazo adequado ao seu planejamento. A lógica é exatamente essa, entendeu? E não inverter a lógica. Você coloca o produto e depois vai montando a carteira. Não é assim. Inclusive, tem muita gente que se diz assessor de investimentos, se diz banco, se diz o CQ, que vai orientar, que pega, ah, deixa eu ver seus investimentos. Aí pega os seus investimentos e fala assim, ó, se você tivesse aplicado na minha carteira que eu estou assinando para vocês, eu teria ganhado tanto. Mas, na verdade, o cara pega aquilo que deu mais, coloca lá e faz isso aí até eu, profeta do passado. Até qualquer um vai fazer. Até uma criança de 5 anos faz isso aí. Então, esse não é um caminho consistente de tomada de decisão. E um outro fator importante também que faz muito sentido é com juros baixos, se eu quero manter um nível de rentabilidade, eu tenho que ir para o risco. Mas risco significa tentar aumentar a rentabilidade, não significa garantir o aumento da rentabilidade. Então, posso ganhar ou posso não ganhar mais do que agora a renda fixa paga. Então, não é garantia de absolutamente nada. Você vai para a possibilidade, não para a garantia. E aí, ah, poxa, antes eu conseguia 10%, 11% na renda fixa, 12%, sei lá. Agora, pô, renda fixa está 8%, 7%. Então, o que eu faço? Ah, vou tentar o multimercado para eu tentar ganhar 10%. Beleza, pode ganhar 10%, pode ganhar 4%. Então, você tem que ter ciência disso. Então, a ida para o multimercado não é que o multimercado é melhor num período de queda de selic. É porque você precisa adicionar risco na carteira para manter ganhos que anteriormente, nominalmente, você já tinha. Então, não é que o multimercado é um bom produto para o período de queda. Não é isso. De taxa ou de alta, o que é que seja. É que ele é um produto de maior risco que você desloca um pouco da renda fixa para ele para tentar, quem sabe, conseguir uma entrada maior ou não. E, por fim, tem uma coisa que pouca gente repara, que multimercados têm taxas de administração maiores do que fundos de renda fixa e fundos DI, por exemplo. Então, quando o mercado inteiro começa a falar de multimercado, lembra que todo mundo vai aumentar a rentabilidade da indústria no mercado financeiro, porque todo mundo vai receber mais remuneração para te vender aquele produto. Então, você compra um produto com um pouco mais de risco, mas que te custa mais também. Então, as pessoas, quando fazem, estão fazendo esse movimento, muitas vezes esquecem de que, ao fazer essa migração, elas também estão deixando mais dinheiro na mesa para os seus intermediários ou gestores e tudo mais. Então, é um argumento de venda também, acaba se transformando em um argumento de venda para te fazer o que a gente chama de aumentar o ROA da sua carteira, que é o retorno on asset, o return on asset, que é o quanto de devolução, digamos assim, quem te vende produtos está ganhando por ter te vendido um determinado produto. Então, o fundo multimercado, por ter uma taxa de administração maior, ele gera para o mercado financeiro e para as instituições financeiras um retorno maior que os ativos de renda fixa, fundos de I, etc. Então, esse é um ponto também que você tem que ficar ligado. Então, a minha crítica é essa. Então, André, ele não é adequado nunca? Não, não é que ele não é adequado nunca. Ele pode ser muito adequado, pode ser muito bacana, mas a minha crítica aí é que, nem tanto ao produto, mas a você, é que você faça essa crítica, se você tem ciência plena daquele multimercado que você está investindo, o que ele faz, os riscos e tudo mais. Se você tiver, eu acho que está tranquilo. A questão é você saber o que esperar de um produto e ele se comportar dentro daquilo que você espera. Porque se ele se comportar diferente daquilo que você espera, significa que você que não entendeu o produto. Então, é importante saber o que esperar de um produto, justamente para não se surpreender e não ficar triste. Porque investimento, como eu já falei, não é feito para deixar triste. Ele é feito para deixar feliz e proporcionar qualidade de vida financeira. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.